Música Bom dia galera Estamos aqui em Janiópolis O trilhão aqui da Goiabeira Tem um primeiro desafio aqui E tá foda de vencer Música 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 Mais um buchão Música 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 agora o doido aí galera morrer desafio aqui ó lá vem o bruno dos peba só ktm 350 não vai, não vai, não vai, não vai oi, 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 oi subi uuuuuhu oi 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 a trilha aqui é embaçadinha gente, olha aí ó oi 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 tem nobil barro tem nobil barro aí não Bebeza? Bem quente Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Mano, você está bem doido? Pelo amor de Deus, Jefferson. Jefferson, céu. Filmei. Saí do lado ali, ó. Cara, você está bem? Puta merda. Passou um doido aqui. Segura a moto aí. Olha lá, olha lá. Lá vai o corajoso. Aí, pro xeói. E aí, desgraça. Segurou. Já avisei que vai dar merda isso. Por enquanto, as verdinhas estão ganhando. Faltou. Faltou a suleirar. Não é moleza não, molecada. Aí, ó. Aí, ó. Gente que coopera, quase que cresce. O molecada se diverte aí, ó. Mas é burro. Se for cair, avisa. Lá vem o urnão dos peba. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, bom. Ó, daré. Vamos também, não dei. É. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabe em nada, vou até a costela ali igual o outro batuco. Vocês veem que não enche e para, viu? Olha o dono da festa aí, ó. Olha o dono da festa aí, galera. Oi, galera. Estamos aqui com o mijão, João de Geraldo, aqui na Goiabeira. É o décimo segundo e quatro? É o décimo segundo e quatro. Foi show de bola, galera. Em 2019. Quantos inscritos tem aí, né? Nós não sabemos, mas passou de 300 motos. Passou de 300 motos, com certeza. A trilha dava show, do almoço 100% como sempre. Nós estamos convidados aqui, ó. É o Jani Opus, trilha da Goiabeira. Trilha da Goiabeira, na minha casa, Jani Opus. Valeu. E quero agradecer a todos que participaram e o meu patrocinador que me ajuda, que sem ele vão fazer o evento. E quero agradecer a todo mundo. Que Deus abençoe a todos vocês. Adoro vocês. Obrigado. Valeu. Grande abraço, galera. Obrigado. Valeu.